Bom telespectadores, no nosso evento de relacionamento setorial da indústria da construção, o Juan Quiroz, presidente do grupo Advento, um dos principais grupos de construção do nosso país, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui as suas perspectivas, tanto de crescimento, como também de produtividade, de capacitação de mão de obra, a construção civil no Brasil, nós vamos ter ainda uns grandes anos de investimentos e toda a cadeia produtiva deve trazer rentabilidade, emprego e muita coisa a se fazer no país ainda, não é Juan? Com certeza, primeiro o meu agradecimento de poder participar desse seu programa, com certeza a construção civil no Brasil avança a passos largos, nós devemos passar por reformas técnicas dentro da construção civil, avançando mais na inovação tecnológica e na padronização de processos e programas, para que nós possamos diminuir o custo e diminuir principalmente o risco de construção. Falando em redução, a parte tributária, ela tem uma influência direta no custo da construção. Todo esse processo de padronização pode vir a ajudar a redução de custo tributário também, Juan? Com certeza, o governo tem trabalhado com iniciativa privada para diminuir tributos e principalmente a questão da desoneração da folha de pagamento, que é a questão trabalhista. Há sim as condições de técnicas, governos e política, para que a construção civil possa avançar simplificando seus mecanismos de construção. Com esse ano, um ano atípico, nós temos Copa do Mundo, eleições, nós vamos ter um tempo exato para poder ter as licitações dos investimentos da área pública. Como você vê esse processo nesse ano atípico? Nós estamos sim vivenciando um ano atípico, com certeza nós já estamos sentindo que a campanha política já está na rua, esse movimento político, social já está na rua. Com certeza, quem trabalha hoje no governo federal, no governo estadual, até nas próprias prefeituras, nós deveríamos passar por um processo que até junho eles tenham tempo para aprovar licitações e determinar novos investimentos. Então, nós temos em março um carnaval tardio, o que leva a um pequeno espaço de tempo com a campanha na rua. Nós teremos, com certeza, mais a Copa do Mundo. Saindo da Copa do Mundo, nós entramos na reta final do primeiro turno das campanhas. Então, nós teremos, de fato, pela primeira vez na história empresarial da minha vida empresarial, nós teremos um ano totalmente diferente. Para vocês terem uma dimensão do Grupo Advento, no Grupo Advento existem várias empresas. Eu queria que você desse um panorama, não só na área pública, na área privada, aonde vocês estão participando e construindo e trazendo crescimento para o país. O Grupo Advento, hoje, basicamente, nós trabalhamos na construção no setor privado, com as nossas empresas de instalações e montagem mecânicas também, fora a construtora. E na área pública, a partir de 2012, nós estamos atuando também, em conjunto com uma grande gerenciadora no gerenciamento, fiscalização e supervisão de obras públicas e infraestrutura. Conversamos com o Juan Quiroz. Eu queria agradecer, Juan, você ter feito essa apresentação brilhante, com a sua experiência. O Juan já presidiu a Apex, fez um trabalho fantástico, que iniciou esse processo de exportações aqui no Brasil. Hoje, à frente da iniciativa privada com o Grupo Advento. E a gente espera que você também possa voltar a trazer a sua experiência no setor público novamente também, Juan. Veja, com certeza, meu agradecimento da participação desse seu programa mais uma vez. Quem esteve no setor público e quem estava antes no setor privado, foi para o setor público e voltou para o setor privado, você leu uma experiência muito positiva dos dois lados. É óbvio que você fica com a experiência dos dois lados. e quem sabe no futuro, sempre, nós temos que estar dispostos a servir a nação. Muito obrigado, Juan. Obrigado pela atenção.